Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Se todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama A torna dos estudantes a mais brava da cidade É só da parte de qualidade, é só da parte de qualidade E vem, vou, vou, vou Tá hora de poder rimar aqui, só que sua mente tá estagnada Só que, cê não é MC, não faz o freak, não manja de nada Essa que é a parada, por isso que agora correndo igual Bolt Nessa levada, é que eu tô correndo rápido igual Green Bolt E você vai fazer parte nessa estrada, essa que é a diferença E na consciência implanta aquilo que não pode ver No final das contas, não teve um pingo de decência É por isso mesmo que você aqui vai perecer e cê vai morrer E não adianta, você é uma anta Por isso mesmo pra você nunca mais importa É porque não adianta se inscrever bonito se se inscreve em ponta torta Demorou meu mano que eu chego fazendo agora Nessa série bom aqui eu sou experiente Mas eu vou te explicar que quando você chega rimando aqui Nunca que você pensa com a mente É pra rimar alto, então vou rimar alto aqui no palco Por isso você é indelinquente Na moral ele me chama de anda Vamos ver até onde o buro se faz de inteligente É por isso que eu já faço Vou fazendo e matando aqui esse capaço Sem falar até de correria Mas tá aqui todo dia É claro que eu te amasso Sabe por que mano é correria na moral Eu chego fazendo aqui e eu vou improvisando É porque eu chego, eu sou o coiote E quando eu chego o papalego eu saio andando Sai voado É isso, matei Tá aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Muhan faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PH E aí, jurados 3, 2, 1 PHzinho certo É isso E tudo que vai Vai H1x0 O Philpado está perdido E aí Vamos ver o brito aí Vai lá E aí E aí Assim levanta a mão geral aí Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos Vota ele Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? No rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pega! 3, 2, 1, e gol! Quando eu chego eu já faço, eu já te arregaço E mostro que minha rima é verdadeira Mas demorou, seu corre aqui é só na esteira Claro que você nunca no meio da trincheira Sabe por que mano, cê fala que é correria? Demorou agora então aqui já se adianta Já que você é correria igual Papa Lego Então já se prepara que vai ter frango na chanta Vem tranquilo, sabe seu talento tá em sigilo Mas demorou que eu chego fazendo agora Nessa vida é claro mano, meu caminho eu já trilho Mas demorou você que nem o Bolt Sabe por que mano, eu chego fazendo essa rima que é ligeira? Porque você é um acomodado E se nós perder a perna nós planta até bananeira Essa rima eu já ouvi, quem que é acomodado copiando outros MC Não dá pra entender, no final das contas Acho que não é muito original esse seu free Essa que é a diferença em que tá aqui Por isso mesmo que agora eu vou ter que quebrar Não sou Papa Lego, é que eu sou coiote Não sou mastodonte, cê não pode derrubar Essa que eu sou coiote Cê quer levou para a chanta mas agora cê não vai levantar Por isso que agora esse mano eu vou ter que quebrar Falou de várias fitas, mas agora cê se irrita e não adianta nada Eu sou Papa Lego, eu sou burro, você anda inteligente mas não aguenta a carga Terceiro! 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 Por você está computado E ae jurados, em 3, 2, 1... Terceiro round família Ae, quem que é terceiro grita Sogue! Sogue! Antes do terceiro round tem um recado certo Não vamos deixar lixo aqui no calçadão, certo? E outra fita Finistampa, uma loja nova É os mesmos caras ali ó, tá ligado né? Quem é daqui já sabe né? Os caras que picha já sabem né? É os mesmos caras que tá tomando conta da linha Então já sabe, pichou ali e já sabe o que vai acontecer Vai tomar a cor e vai perder a tinta Então não picha ali, não picha fora E é isso, marcha no que é, terceiro round Quem começa? E o que cê? Ae, duas rimas quatro vezes, certo? Solta o beat Ramiz, terceiro monstro Boa sorte caraca E ae, vamos puxar o grito do caldeirão né? Fazer jus né? Vamos fazer jus, puxar o grito do caldeirão e é isso Enelinha eu te amo I love you man Abê e se tu amha essa cultura como eu amo essa cultura Bitar... Riper! 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 quer me essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Uou, 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 uou Me explica como é que cê complica Não adianta, nós avassala Eu sou elefante na sua sala Só que cê é otário e se embaralha É que eu sou um tigre com a katana disfarçada de bengala Pra mim você é um otário, simplesmente você é isso Mas demorou que você falar que eu não vou derrubar Hoje eu honro meu serviço Como que eu não vou derrubar Essa daqui é a rima verdadeira Já vim Neji falando que não tinha ponto fraco E morrendo pra madeira Pra madeira sim Mas no final das contas eu vim e mudo o fim Ou arrim, essa aqui é a diferença Eu vou falar Tá no meu ponto cego, faço oito, eu vou girar É, eu nunca chego fazendo antes Fico, seu estrito é o faco Na moral, mano, se você não sabe Meu ponto forte é o meu ponto fraco Não entendeu? E mano agora Aqui você tá na sua lombra Toma cuidado que eu sou Chikamaro Dominando o topo vale da sombra É, mas pode pá Que agora eu vou te dizer Então você quer lutar Mas agora vai entender É que eu vou bater Não ganha No final das contas Você matou o gai Os pontos fracos Mas assim você não ganha Rimou ganha com ganha Rimando agora Perdeu ponto pro jurado Mas demorou que eu chego fazendo Faça um consignado Mas demorou que eu chego fazendo Agora aqui eu sou obsoleto Faz um consignado Mas essa derrota Não vai ser via boleto É claro, eu repito Porque eu sou Kilevi Cê acha que eu sou lutador Sou melhor MC Essa que é a diferença E se eu tô vivo É que eu sou sinônimo Mesma palavra e outro sentido Calma e tranquilo Eu chego fazendo Mano, eu já volto logo improvisando Sabe por que eu sou o Kilevi Você lutando E eu sou rimando Não entendeu Por isso que eu já faço Rimando agora Nessa fita aqui na temare Mas cê sabe que eu chego fazendo Nem adianta Não me encare É isso mesmo Muito barulho aí Por ordem de rima Certo família Cês ouviram as rimas Quem gostou das rimas do Mohan Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PH Você é esclarevidente Mohan, certo 3, 2, 1 Mohan, próxima fase Parabéns E aí 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 E aí